A problemática se estende há muito tempo. Essa não foi a primeira vez que a empresa reclama da grande quantidade de água que fica empoçada em frente ao posto de combustível no município de Confresa. De acordo com informações repassadas por funcionários, a água estaria vindo de um outro estabelecimento e ficando empoçada na rua asfaltada que fica de frente para o posto, o que causa, segundo eles, prejuízos à empresa. Ainda segundo os funcionários, o proprietário tentou resolver de forma rápida o problema, colocando blocos de concreto, porém, não foi o suficiente para conter a água que acaba gerando buracos muito grandes e prejudicando o tráfego de veículos tanto para quem tenta abastecer no posto quanto para trafegar na rua. A principal reclamação da empresa hoje seria em relação ao volume de água acumulado aqui na frente. A gente vem tendo constantes problemas com fiscalização pelo fato de ter que manter a qualidade do pátio, por problemas com o meio ambiente e vem enfrentando constantes dificuldades pelo volume de água que fica parado aqui na frente. Já foram feitas reformas por conta da empresa para tentar amenizar essa situação porque causa todo esse desgaste na calçada do posto. Mas não teve nenhuma solução até então. A empresa já tentou entrar em contato com a prefeitura, que seria o órgão responsável, para tentar amenizar isso. Mas não teve nenhuma saída. Diante disso, a gente está recorrendo para ver o que pode ser feito para amenizar esse problema, porque não dá para manter da forma que está. Prejudica o cliente, prejudica a empresa e, de uma forma geral, ninguém sai beneficiado nessa situação. Já tem um tempo, já tem um tempo que a gente vem tentando remediar. E, em função desse tempo, a gente não ter conseguido nenhuma alternativa, nem junto à prefeitura e nem junto ao local que faz, deixa escorrer essa água pela rua, aí, diante dessa situação que a gente está recorrendo. Mas não vou determinar um tempo específico. Se você seguir rua, sentido a caixa econômica, você vai ver que na beira da calçada tem um cano que joga especificamente na rua. Não é nada escondido e nem que flui da terra, não. Tem um cano, uma encanação específica que joga na rua. O que a gente espera que seja feito? Que os órgãos competentes que competem esse departamento tomem uma iniciativa, uma atitude, por quê? Se fosse a minha empresa que estivesse passando por essa situação, a gente tomaria uma iniciativa para resolver. Então, os órgãos competentes que competem a cuidar dessa parte, a vigilância sanitária, meio ambiente, que tomem uma iniciativa para que isso se resolva. Porque a empresa não tem como conseguir resolver essa situação. O que nós poderíamos fazer, já tentamos fazer, infelizmente não conseguimos um resultado positivo, por quê? Com o fluxo grande de veículos pesado, o volume de água não permite a qualidade desse serviço. Então, a gente espera uma iniciativa dos órgãos responsáveis para que isso, de fato, se resolva. Agora, o que a empresa espera que seja feito é que realmente resolva o problema que vem se alastrando por muito tempo no município. Procurada, a assessoria de imprensa informou que a Prefeitura Municipal de Confresa tem conhecimento da situação e que as empresas responsáveis foram notificadas. Ainda segundo a nota encaminhada, a administração municipal está acompanhando a questão e vai utilizar de seus mecanismos para que o problema seja resolvido.